Ai! Não tô fazendo propaganda do meu marido. Olha só como está ficando. Vocês querem agradar o marido de vocês? Tudo pô. Oi, gurias! Bom dia! Vou começar a gravar um vlog. Na verdade, eu nem ia gravar vlog, porque eu tô atarefadíssima de coisa pra fazer. Mas o Bruno tá fazendo um negócio aqui em casa que eu acho que vai ser legal mostrar pra vocês. Como vocês gostam muito dessas coisas de casa, de mudança e coisas assim, então eu decidi mostrar pra vocês. Aí depois eu vou gravando o vlog de hoje, talvez de amanhã também, tá bom? Espero muito que gostem desse vídeo. Não saia daqui sem se inscrever no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram. Agora, bora pro vídeo. Eis a mudança que temos aqui em casa, gente. Quem lembra que tínhamos grama aqui? E aí eu acho que eu mostrei pra vocês ou em vlog ou lá no Instagram que estavam fazendo reforma aqui no quintal. Olha só, inclusive tiveram que tirar essa lajota que ontem o Bruno pisou em falso, porque ela tá, ó. Ela tá em falso, o Bruno pisou, quase quebrou o pé. Né, amor? E aí agora a gente tirou toda aquela grama e a gente vai colocar a pedrinha. A gente e o Bruno, né? É ele que inventa essas coisas, é ele que faz. Aí, por que você tá lavando, amor? Porque ela vem com uma poeira, eu não sei se é por conta da quebra, né, dela e tal. Eu escolhi o plano pra poder manter branquinha, assim. Já colocá-la branquinha porque aqui não vai ter terra nem nada, vai jogar direto pro cimento, então... Entendi. Manter melhor, assim. Ah, você falou que você comprou 10 sacos de pedra, né? Mas eu acho que vai pelo menos mais uns 10 sacos aqui. Eu achei que era um sacão, é um mó saquinho. É, mas é pesado isso aqui. Né, Pérola? Você vai ajudar o papai? Tá ajudando. Tá ajudando, aham. Tá ajudando a cheirar. E aqui desse lado, gente, ontem eu contei pra vocês até lá nos stories que o Bruno ganhou do vizinho esse pinheirinho, que ele queria muito colocar um pinheirinho aqui em casa, né? Aí a gente descobriu que isso daqui é uma tulha e que pode crescer até 50 metros. 5? Onde você falou 50? É bom, 5 ainda é grande, mas não é 50. Mano, se esse negócio crescer 50 metros, vai levar a casa junto? Porque você... Olha lá a outra na terra. Porque você imagina o tamanho de um tronco de árvore de 50 metros. Tem que ser muito largo. Não, 5 já é mais aceitável, mas mesmo assim ainda é muito alto. Então a gente não vai deixar esse pinheirinho aqui crescer tanto assim. Acho que uns 2 metros já tá bom, né, amor? Vai dar pra... O ano que vem, acredito que já dê pra utilizar pra árvore de rádio. Pra decorar, a gente quer decorar ele pra árvore de Natal aqui na frente de casa. E a Pérola está inspecionando tudo, né? Aí aqui, ó, olha que terra boa, tem minhoca. Ó a minhoca. Ó a minhoca aqui, filha. Você vai comer a minhoca? Não, não come a minhoca. Deve tá morta, coitadinha. As orelhas dela arrastam no chão de tão grande. Enfim. Não pode. Não pode o quê? Tá pegando a raiz da... 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 Pérola. Não pode. Ó, ela quer comer mato. Tá errado. A bolinha aí vai em 2 dias. 2 dias a Pérola desenterra a bolinha, né? É, eu acho que eu vou ter que fazer um... Um cercadinho. E aí o Bruno vai colocar as pedrinhas brancas, ele vai colocar aqui também. Eu vou forrar, vou pegar uma lona, vou deixar tudo bonitinho forrado, vou fazer ainda a caminha ali de cimento, pra ficar certinho, jogar a lona e depois as pedrinhas. E depois nós vamos pintar aqui. É, ó, porque tá tudo ferrado, ó. Tá branco ali, tá tudo... Chegou a ti. Ó, aí o Bruno vai pintar também. É você que vai pintar? Aham. Ai! Nossa, ó, viu? Pisei em falso aqui. Foi assim que você caiu ontem? Tadinho, eu pisei só em falso. Então é isso, gente. Quatro minutos de vídeo, mas eu precisava mostrar tudo pra vocês como é que tá ficando, como é que vai ficar. E acho que vai ficar bom o negócio, viu? Minha pérola vai continuar inspecionando tudo, a mamãe vai voltar a trabalhar. Pra quem ficou uma semana dormindo dentro de casa sem poder sair aqui fora, porque tava tudo aberto isso aqui, virado em esgoto... Ela tá parecendo a cabeça de um salsicha, não parece? Ela tá tomando banho de sol agora, tomando vitamina D, papai. Eles adoram tomar esse solzinho de banho. Eles amam tomar sol. Adoro esse cantinho. Né, filha? Enquanto o papai trabalha... É, quarentena é isso. Quarentena? É jogo, home office... E trabalho. Trabalho office. Trabalho office. Trabalho home. E olha, tá quase dormindo aqui, essa preguiça. Uma característica do Bruno, gente, é que eu sou muito da prática. Eu vou lá, do jeito que eu acho que tem que ser, eu vou lá e faço. O Bruno não, o Bruno estuda, o Bruno lê, o Bruno assiste vídeo. Então assim, só pra cuidar desse pinheirinho, mano, eu tacava água e deu. O Bruno não, o Bruno vai lá, estuda, começa a seguir um monte de gente que fala de pinheirinho lá no YouTube. Ele começa a ler, começa a estudar. E pra tudo ele é assim. Se você pedir, amor, eu preciso comprar um liquidificador. Ele vai começar a estudar qual é o melhor liquidificador que existe, pra que que serve, o custo-benefício, pra que que vale a pena, pra que que não vale. É pra tudo. Pra tudo, pra tudo que o Bruno faz, ele se preocupa muito em fazer com excelência. Ele sempre quer o melhor, ele sempre quer fazer... E eu já não sou tão assim, eu já sou tipo assim, ah, eu vou comprar o liquidificador que eu considero bom, mas que tá na promoção. Tipo isso, sabe? E depois se estragar, daí eu penso em comprar outro. Eu, às vezes, prefiro economizar, mas comprar algo mais em conta, que o custo-benefício seja médio. O Bruno não, o Bruno ele prefere investir uma vez só, mesmo que seja mais caro, sabendo que o produto vai durar pra sempre, né, por muito mais tempo. Mas é muito legal isso. E eu lembro que, quando eu era solteira, eu orava, né, pelo meu relacionamento. Tanto que o meu relacionamento com o Bruno é fruto de muita oração. E eu queria muito, assim, um marido que fizesse as coisas em casa, porque tem muitos maridos que não fazem. Tem marido que não sabe trocar lâmpada, não sabe trocar chuveiro, não sabe fazer nada. E eu queria muito um marido que fizesse as coisas em casa, sabe? Que cuidasse do jardim, que tivesse um problema no encanamento, ele soubesse resolver. Que, sei lá, coisas assim de homem, sabe? Não me entendam mal. Claro que mulher pode fazer tudo isso. Mas esse negócio, assim, ai, montar, chegou um móvel novo, o Bruno vai lá e monta. Negócio aqui de, do jardim ele faz, vai pintar casa, ele que pinta, sabe? Então o Bruno, ele é muito humil e uma utilidades, assim. Não tô fazendo propaganda no meu marido, tá bom? Ele não está disponível, não fiquem atentas. Mas eu acho muito legal isso, porque era uma característica que eu queria muito no meu marido. Era uma característica que eu prezava muito, sabe? O Bruno é assim, fiquei muito feliz, assim, de ter um marido que faça tudo como eu gostaria que fosse mesmo. E olha minhas unhas que lindas, gente. Fiz ontem, mostrei pra vocês lá no Instagram. Olha que bonita, fiz tie-dye. Bonita, né? Enfim, agora eu vou voltar ao trabalho, né? Porque nem tudo nessa vida tá ganho. Agora eu tô aqui, gente, eu tô começando a estudar sobre tráfego pago. Sobre os meus negócios de afiliada, né? Ó, aqui eu tô estudando como fazer a conta no Facebook pra fazer tráfego pago. Eu nunca fiz. Quero prestar muita atenção, porque eu sei que não é fácil. Não é só ir lá promover no Instagram e no Facebook, não. É bem mais complicado. Então eu tô aqui estudando, colocando todo o passo a passo, tudo certinho. porque quero fazer a tráfego pago do e-book que eu tenho. Vamos ver se vai dar certo. A gente almoçou, mas eu esqueci de mostrar pra vocês o almoço. Foi mal, mas olha o que temos aqui. Olha o que temos aqui! Pudim pro Bruno e bolo de leite condensado, gente. Olha que legal. É daquele de pacotinho mesmo. É de uma marca que chama Regina. A gente pagou R$1,30 o negócio no mercado. Vou dar a dica pra vocês. Vale muito a pena. É muito gostoso. Uma das melhores marcas e super baratinho. Ó, fizemos estoque aqui na nossa dispensa. Aqui tem bolinho de chuva. A gente compra desse bolo de cenoura aqui. Mas o meu favorito é esse da Regina, ó. É a marca que eu compro manteiga, a marca que eu compro nata. E aí tem mistura para bolo. Aí tem de abacaxi, a gente fez o de leite condensado. Comprei o de milho e também o de baunilha. A gente pagou R$1,33, gente, no mercado, numa promoção. É uma das melhores marcas, gente. Muito, muito bom. Vale muito a pena. Se vocês comprarem, ele realmente fica fofucho assim, ó. Grandão e fofucho. E o valor dele fora da promoção é tipo R$2,50, mais ou menos. É muito barato e rende pra caramba. E aqui eu coloquei essa almofada da caminha da Pérola. Porque a Pérola tem incontinência urinária. Então ela faz xixi dormindo, acreditam? Aí eu lavei na mão. Porque isso aqui não dá de colocar na máquina. Mas agora acho que já tá seco. Eu lavei ontem, ontem. Tá desde ontem, ontem, secando isso aqui. Porque por dentro é tudo espuma, né? Ó, e é grosso. E aí eu deixei aqui pra secar. Ai, aqui tá um pouco molhado, ó. Tô sentindo aqui desse lado. Tá molhado. Vou deixar mais um pouquinho aqui fora, então, pelo menos até de noite, ó. Nossa, aqui tá bem molhadinho. Olha só, gente. Tá uma baguncinha aqui em cima da mesa. Mas chegou perfume pra mim. Chegou encomenda aqui também, que depois eu vou mostrar pra vocês. Temos uma neném aqui. Um neném aqui. Uma neném aqui. Eu ia mostrar o Bruno, mas ele tá virado bem com a bunda pra cá. Pera. Meu piá de prédio segue trabalhando. Trocando. O que você fez aí, amor? Diminui a música, por favor. Não, nem dá. Ah, deixa que eu diminuo aqui, porque senão a gente não vai conseguir conversar. O que você fez? Você arrancou o que tava morto? É, ele tá seco, mas eu peguei um novinho. Só um você pegou dois? Só o outro tá bom. É, esse aqui tava morto já, né? É que eu tenho que afundar mais, ó. Tá muito alto. Tá muito alto, vai afundar mais. E você veio confiscar seu papai? Ver se tá tudo certo? Aí o Bruno foi lá. Ah, você tá cavando. Ah, eu tenho que cavar mais um pouco. Não entendi. Você vai entrar em casa pra ir pro banheiro tomar um banho como? Voando? Com esse pé todo sujo? Você vai sujar a casa toda até chegar no banheiro, amor. E aí, tá bom essa terra? Tá adubada? Tem muita minhoca? Tem muita minhoca. Então vai, mostra como é que você tá fazendo. Tá toda minha maquilha, tadinho. Tadinho. Ai, amor, não era mais fácil contratar um jardineiro? Eu podia ter contratado. Eu? É da roça, você conhece. Pia da roça. Meu piá de prédio tá esfolando toda a mãozinha dele. Aí, ó, ele cata. Eita, amor, que empenho, né? É. Fia, não vai lá na terra não, senão você não entra em casa. Já chega seu pai sujinho de terra. Ela toma banho de mangueira. Coitadinha, dá frio pra dar banho de mangueira nela, amor. Ai, pra mim tá frio. Pra você tem chinelo, pra pérola não. Vamos achar um chinelo pra você? Cata o chinelo, um pra cada pé. Então tá, amor, eu vou voltar ao meu trabalho, que é um pouco menos sofrido do que isso. Ótimo, se quiser botar a mão na massa. Não, não é na massa, é na terra, mas eu não quero. Obrigada, viu? Disponha, querido. Gente, estou aqui eu trabalhando. Esse daqui é meu perfil do marketing digital. Olha só a baguncinha que tá na minha mesa, mas eu tava em live aqui, gente, com uma aluna. Deixa eu contar pra vocês. Como eu já falei em outros vlogs, eu sou afiliada digital. E hoje eu sou mais do que afiliada, eu sou mentora de afiliados. Então eu tenho um time com mais de 80 alunos. E aí eu faço live com alguns mentorandos, né? Com quem já terminou o primeiro curso, enfim. E aí eu tava falando agora com a Lohane. Ela é uma aluna minha muito especial, ela se dedica bastante. E aí as pessoas que já compraram um treinamento comigo, que estão na minha mentoria, que estão no meu time, a gente faz uma live de tirar dúvidas. Eles me perguntam as coisas que eles têm mais dificuldade, o que eles podem fazer pra conseguir vender mais. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu já fiz dois vídeos explicando sobre marketing de afiliados. Um deles eu contei como que eu fui de 502 reais por mês pra 502 reais por dia. E o segundo vídeo eu falei um pouco sobre o quão confiável é você trabalhar pela internet. Por mais que muitas pessoas não conheçam, e eu sei que a gente tem medo do que a gente não conhece, é super confiável, né? Eu jamais iria vir aqui e arriscar meu nome, arriscar minha imagem, falando de algo que não fosse 100% seguro e confiável. Então eu vou deixar esses dois vídeos pra vocês aqui embaixo na descrição. E aí se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo nesse Insta que eu vou deixar aqui, que é o arroba Guria Independente. E lá vocês me mandam um direct. Tami, acabei de assistir seu vídeo no YouTube e tenho interesse em saber como é que funciona, como é que ganha dinheiro com esse negócio. Em três meses, sendo afiliada digital, eu já ganhei mais de 10 mil reais. Então assim, não é coisa pouca não, viu? Ajuda muito agora nessa quarentena. Então eu vou deixar pra vocês os vídeos e também o meu Insta, se vocês tiverem interesse, me chama lá. Vai que daqui a pouquinho a gente se fala pela live também, se você for meu aluno ou minha aluna. Olha só como está ficando, tadinho do Bruno. Não tem mais coluna nem mão, coitadinho. Mas ó, tá ficando lindo. Eu tava ajudando ele a colocar cascalho aqui ao redor. E só falta agora esse finalzinho, né amor? Quase, quase. Ficou meio torto o pinheiro, né? Mas tudo bem, depois a gente ajeita ele. Não tem mais coluna torto não, é que aqui é diagonal, olha. Ah. A diagonal dá essa sensação, ilusão de ótica. Ah, ilusão de ótica, tá bom. E aqui ele, ele fez até essa parte de cimento aqui, ó. Tá molhada, né amor? Ele fez agora essa parte de cimento aqui. Gente, esse menino é muito maravilhoso. Vai ficar lindo o nosso quintalzinho. Eu só queria muito que a Pérola não destruísse tudo até amanhã de manhã. Ela destruiu, corta o rabo dela. Tadinha. As pessoas vão levar a sério e vão vir de mimimi. Mas é pra levar. Se perguntar, eu vou falar que sumiu. Sumiu o rabo dela. Sumiu o rabo dela. Olha. E aí a gente vai pintar no final de semana. Vai pintar essa parte toda, essa parte cinza aqui, ó. E lá atrás também, lá no outro quintal. Lá de trás a gente vai pintar também. Pra ficar tudo bonito, né amor? Gente, já tomei banho, lavei cabelo. Ainda é cedo, mas 6h20 da tarde. Eu e o Bruno já estamos aqui. Mostra a sua mão, amor. Espera. Olha a mão dele, toda machucada. Agora sarou. Viu? Sarou. Sarou, né? E aí, gente, decidimos deitar. Eu falei, amor, vamos pedir uma pizza. Na verdade, quem teve ideia de pedir, ele falou, vamos pedir comida? Eu falei, vamos, pode ser pizza. Daí a gente vai pedir uma pizza agora pra comer. Decidimos ficar na cama e tal. Eu ainda tenho trabalho pra fazer no celular. Tenho coisas pra atualizar. Atualizar. Mas a gente vai pedir uma pizza. Ficar de boa, né? Porque hoje eu já falei muito, muito com vocês. Então eu não vou ficar aqui estendendo demais. E daqui a pouquinho eu mostro a pizza que vai chegar. Chegou! Pra gente matar o que está nos matando. Meia calabresa, meia quatro queijos. A cara tá boa, hein? E aqui, ó, gente, eu peguei chocolate branco caramelizado. Deve tá bom, hein? Com mussarela embaixo. Chocolate branco com mussarela. Deve tá bom. Não basta a pizza. Posso dar uma dica do dia? Pode. Pessoal, se vocês querem agradar o marido de vocês, o namorado, o conhecido, aquele peguete ou vizinho, faça pudim. Sério. Olha, pudim é a maior declaração de amor que uma pessoa pode fazer com a outra. Entendeu? Principalmente se ele tá gostoso. Não basta a pizza, tem que ter pudim. Tá gostoso? Ai, Pérola, para de ficar lambendo, ó. Pérola. Para, filha. Ela lambe sempre o pote do canela. E eu peguei um pedacinho pequenininho e o Bruno pegou uns três pra ele, né? Porque o Bruno não sabe comer pudim igual gente. Gente! Nossa, tudo bom. Gente, vou me despedindo por aqui. O vlog já tá bem comprido. E qualquer coisa amanhã eu gravo outro pra vocês, tá bom? Mostrando o final ali da parte do quintal. É porque o Bruno não terminou ainda, né? E é isso. Não saia daqui sem se inscrever, tá bom? E me siga no Instagram. E ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui do canal. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.